Oi, queris! Hoje eu vou trazer uma coisinha diferente pra vocês. Vocês sempre me pedem pra eu falar sobre livros da perfumaria. E eu tenho um livro que eu gosto muito. Eu já falei sobre ele há muito, muito tempo, mas não abordei com tanta propriedade assim. E acho que as pessoas deste canal merecem. Este aqui é o Sense of Time. É um livro que eu tenho, que eu ganhei, de um antigo chefe meu. Na verdade, este livro foi produzido para o Metropolitan Museum of Art, lá de Nova York, que trabalhou em conjunto com a Givaudan pra fazer esse livro. Além do livro, que é uma peça rara, que é este livro aqui, que vem encaixado aqui dentro. Olha só, eu sei que vocês estão morrendo de vontade de ter um. Ele vem com oito amostras de fragrâncias, oito composições, que os perfumistas encaram como sendo entre as composições mais influentes no mundo da perfumaria. Este livro foi publicado em 1999, então até lá fazia sentido algumas das coisas que a gente vê em perfumes. Mas acho que vale a pena eu chamar a atenção de vocês para alguns. Eu vou começar aqui pela Eau de Colône. Sem dúvida nenhuma, essa estrutura mudou em grande parte a perfumaria. A rosa, sem dúvida nenhuma, sem rosa nós não teríamos metade dos perfumes florais. Jasmine e o sândalo. Ah, que delícia! Já pensou viver sem eles? Impossível! Aqui está em francês, mas na verdade essa é a composição do buquê floral da década de 20. Quando você lê o livro, você entende por que é que ele está composto aqui. O Mille Flair, ou buquê floral, é na verdade a composição floral que começou a surgir em 1920, principalmente com chanel 5 e que trouxe essa mistura de ingredientes sintéticos com florais. Então, ao mesmo tempo que você tinha os buquês florais, como a rosa na composição, você tinha também os aldeídos e isso fez valer um chanel 5. Esta amostra é bem semelhante ao chanel 5. É bem assim, típica de um chanel 5. Eu tenho desde o ano 2000, quando eu entrei na Jivodan, eu recebi esse livro de presente. E guardo com muito carinho. Ele tem mais valor pra mim agora do que tinha antes, porque esses cheirinhos estão todos intactos, gente. Uma beleza! Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, como um dos cheiros que os perfumistas que ajudaram a criar esse livro compuseram, não só perfumistas, mas também pessoas interessadas na perfumaria, os entendidos de perfumaria, disseram que o frankincense ou o olíbano é um dos ingredientes mais importantes para termos a perfumaria como temos hoje. E é verdade, gente. A perfumaria não seria possível sem as notas balsâmicas. E o frankincense tornou isso possível. Outro dia nós falamos sobre as notas balsâmicas, sobre o olíbano, sobre o frankincense, sobre a mirra. Lindo, né? Uma outra estrutura que nós temos aqui, que foi muito importante, é a estrutura sport. Essa é a estrutura que trouxe para nós o diidromicenol, a estrutura do cool water. É muito interessante porque essa estrutura trouxe notas limpas, frescas, claras, coisas que surgiram por volta dos anos 80, final dos anos 80, e por toda a década de 90. Então foram estruturas importantíssimas para que a gente tenha perfumaria como a gente tem nos dias de hoje. O que mais tem aqui? Tem uma escondidinha. A flor de laranjeira. Não podia faltar mesmo, né? Que torna possível as estruturas como o o de colônia, como a gente conhece hoje, e tantos frescores magníficos usando essa flor maravilhosa, a flor de laranjeira. Bom, isso não é tudo, né? Este livro parou, basicamente, com sua construção na década, no final da década de 90. E faltam aqui muitos dos orientais. Tem os especiados, que marcaram perfumes como o ópium também. Seria impossível ter ópium se não tivesse os especiados. Eu amo esse livro porque, além de trazer oito das mais significativas estruturas da perfumaria, que envolve desde o o de colônia, até as flores mais profusas da perfumaria, além de ingredientes diversos, como os especiados, os esportes, ele traz também uma história pelo tempo. Este é um livro que abre desde o antigo Egito até o século XXI. Bom, o século XXI não é abordado aqui porque ele foi construído, esse livro foi publicado em 1999. Mas certamente já dá um gostinho para a gente do que viria por aí. Uma época frutal, que não está lá nos oito, uma época oriental, e uma época de muitos doces. Bom, tem que aparecer, né? Esse livro só pode crescer. Já temos aí, olha, notas doces, as notas orientais, as notas frutais que ainda faltam para completar essa estrutura. Então, perfumaria é um elemento vivo, gente, que evolui conforme a sociedade. E os livros servem para nos lembrar disso e nos acompanhar através dos tempos. espero que vocês tenham gostado. Eu amo esse livro. Sents of Time. Um beijo, queres.